Música Salve amigo do Auto Vídeos, hoje é dia de caminhonete, de brutalidade, de papo de Nissan Frontier Finalmente aqui no Auto Vídeos, no teste completasso, pra você descobrir Por que será que ela é a caminhonete que menos vende no segmento, mas as vendas estão crescendo cada vez mais O que será que ela tem de positivo, de pontos pra melhorar, de diferenciais como teto solar, coisa única na categoria biturbo aqui Mas será que ela é bruta de verdade, será que ela anda bem, quais são os pontos aqui por fora, por dentro, rodando na cidade, no asfalto Que fazem dela uma caminhonete extremamente interessante de você conhecer e descobrir os segredos que ninguém te contou ainda Então tá na hora, vamos nessa! Música Nissan Frontier, geração aqui, D23, uma caminhonete que tem mais história do que você imagina E a gente vai gravar um vídeo especial só pra você descobrir isso tudo Mas aqui no Brasil já houve diversas gerações, desde a D21 lá atrás, depois da D22, D40 É realmente muita coisa interessante pra gente chegar nesse modelo aqui, que chegou no mercado em 2014 lá na Tailândia E esse projeto aqui é muito interessante porque dele derivaram as picapes Renault Alaska e Mercedes Classe X Duas que envolvem uma série de polêmicas de idas e vindas, se realmente seriam colocadas no mercado brasileiro ou não O fato é que não chegaram por aqui, então se você quer ter uma caminhonete desse projeto, dessa aliança que foi celebrada lá em 2009 A sua opção é justamente essa, Nissan Frontier Música É uma caminhonete que tem a menor participação no segmento, só que ao longo dos últimos tempos ela tem crescido e neste ano em todas as regiões do Brasil Isso se deve também a uma série de aperfeiçoamentos que tem roado nessa caminhonete aqui Por exemplo, você tá vendo que a gente tá aqui com a versão topo de linha, é a LE E pra você que quer saber mais detalhes sobre ela no uso mais do que rural como esse que a gente tá fazendo aqui A gente gravou um vídeo super completasso na nossa expedição com a Nissan lá na Chapada dos Veadeiros É realmente um vídeo com muita informação legal, então dá pra você conferir também por lá Só que agora você vai ver também todos os detalhes como eu falei aqui no começo do vídeo Então ela tem um conjunto ótico muito bacana, esse design dela me agrada demais E eu acho que aqui já vale um aspecto muito interessante de ser ressaltado, que é o seguinte É uma caminhonete que preza pelo equilíbrio Até o Navarro aqui, no momento que a gente tava preparando essa gravação Tava comentando que às vezes ele ouve gente falando que a Nissan Frontier não é a melhor em nada de diversos itens Mas é uma caminhonete com um nível de equilíbrio muito bom No outro vídeo eu falei justamente que ela tem, digamos assim, nota acima de 7 em diversos quesitos E tem procurado aperfeiçoamentos Isso também se traduz nesse design dela que me agrada muito Apesar de ser 2014 E aí tem um detalhe pra você O facelift dela já foi apresentado no exterior, vai mudar bem a grade Eu nas primeiras imagens não gostei não Eu acho esse daqui mais legal, mais interessante Mas vamos ver como ela chega no Brasil Provavelmente em 2021 E deve trazer além dessas mudanças pontuais de grade, para-choque, algo suave ali na traseira Também mais alguns itens de segurança Logo mais a gente fala a respeito de todos esses pontos Falei de segurança, você sabe Aqui no Auto Vídeos a gente preconiza demais esse ponto E conta os detalhes que ninguém fala pra você Qual que é o crash test, qual que é a nota no teste de colisão dela 4 estrelas aqui no Latin NCAP Então a gente vê aqui o logo da Nissan Esse conjunto todo muito harmônico, um para-choque robusto Ângulo de entrada aqui muito bom Ela antes era produzida no México, agora é na Argentina E isso trouxe alguns aperfeiçoamentos também Fica mais perto até do nosso mercado aqui Aquilo que chega nos ouvidos da Nissan, na voz dos proprietários Alguns aperfeiçoamentos Então teve ajustes na suspensão, nos freios Que são muito bons E a gente vai contar mais a respeito disso rodando com ela Mas agora ela tem roda 18 Isso não me agrada, eu prefiro um perfil mais elevado Quando a gente fala de caminhonete Mas é uma tendência em outras Como você já tem acompanhado aqui no Auto Vídeos também Mas isso acaba não comprometendo muito Logo mais a gente fala Lá em cima tem um elemento muito diferenciado Que é o teto solar Que é algo que me agrada bastante também Traz uma sensação legal ao volante Eu gosto muito desse ponto Aqui retrovisor com capa cromada Um estribão Tudo muito harmônico Como você pode acompanhar aqui Esse rack é interessante Agora a LE tem essa capota marítima aqui Que ajuda demais na hora do transporte E eu falei do aro aqui da roda O desenho me agrada bastante Eu acho muito bonita Aqui na traseira tem um detalhe Que é um pouquinho complicado Quando a gente chega aqui Esse ajuste aqui da maçaneta Para abertura Eu acho um pouco complicado Então quando você faz a abertura É um mecanismo aqui que não é tão interessante E aí na hora que você abre aquele peso Outras caminhonetes aí Tem adotado soluções aqui Justamente para diminuir o peso Tanto na descida como na subida Essa capota marítima resistiu bem a chuva A gente rodou bastante Fez viagem com chuva Não entrou uma gotinha de água aqui Mas poeira aqui na estrada de terra Acaba entrando Isso não é uma exclusividade dela Acaba acontecendo em outros modelos também Mas na hora que a gente estava passando ali Você viu aquele logo biturbo? O que será que é isso? Vamos dar uma olhada lá no cofre dela Olha aí o coração da Nissan Frontier E realmente é um projeto com um aspecto moderno Motor 2.3 com esse diferencial biturbo Por que biturbo? A maioria das caminhonetes um turbo só E o pessoal da Nissan acaba comentando Que é interessante essa disposição Porque você tem um turbo ali Que vai ajudar mais em baixa E outro mais em alta Então isso daí em tese Também deveria melhorar o consumo Pelos dados do Inmetro A gente acompanha aí Na tela 9.2 Na cidade 10.5 na estrada Não são números assim Tão empolgantes Tão interessantes São razoáveis Mas é um motor que tem muito vigor São 190 cavalos A caminhonete anda muito bem O câmbio é de 7 marchas A gente vai falar disso rodando É um conjunto muito bem integrado E o torque de 45.9 Já disponível ali A partir dos 1500 RPM Então sente um pouquinho Aqui do ronco na marcha lenta Que diesel a gente gosta Agora a gente vem pra dentro Da Nissan Frontier E eu vou mostrar pra você Aqui os detalhes Tanto internos como rodando Mas agora você deve estar se perguntando Quanto será que custa esse modelo? Pra você ter uma ideia No momento da gravação 228 mil reais Mas os preços dos carros Não param de subir Aqui no Brasil E quando a gente pensa Em todos os custos envolvidos É realmente um desafio Cada vez maior Agora pra você Que dá valor ao seu dinheiro Você sabe que precisa proteger O seu patrimônio Com seguro de qualidade E qual é a nossa dica Aqui no Auto Vídeos E mais do que tudo Vamos contar pra você Quanto é a estimativa Do preço de seguro Dessa Nissan Frontier Então pra saber De tudo isso A gente conta com os nossos parceiros Da Exponencial Seguros Lá você encontra As companhias de primeira linha Do mercado Justamente pra você garantir A sua tranquilidade A sua paz de espírito E eles enviaram pra nós Simulações aqui Pra gente ter uma noção genérica Do preço de seguro De uma caminhonete como essa E a gente chegou em médias Aí de R$ 7,300 Em regiões de interior E R$ 7,900 Em capitais São preços até Relativamente bem interessantes Considerando a proposta do carro E outras caminhonetes Que a gente já avaliou aqui Mas é claro que o seguro Varia muito De acordo com uma série De fatores Agora pra você garantir o seu De qualidade Ficar tranquilo E ter um atendimento Muito bacana Pra chegar na sua melhor opção Acesse o Exponencial Seguros E fala lá com os nossos parceiros Agora você tá curioso também Pra saber como é a sensação Ao volante aqui Da Nissan Frontier E como a gente tava falando Sobre os aspectos equilibrados Desse modelo O design interior A posição de dirigir Isso tudo também Tem uma linha aí Muito interessante Porque a gente Tem algumas caminhonetes Que tem uma proposta De serem mais próximas de carros Como a Amarok E outras com um aspecto mais parrudo A Hilux A S10 Agora a Nissan Frontier Tem um nível de ergonomia De disposição interna Que é muito interessante As coisas são lógicas São bem dispostas É um visual harmônico Não tem nada muito moderno Claro que a caminhonete A gente vai ter um plástico aqui Mas a gente tem aqui Uma maçanetinha cromada Os botões aqui da Nissan Eu não gosto muito do toque deles A gente só tem função De one touch aqui Pra descer o vidro Do motorista Mas a posição do volante Que só tem ajuste de altura É muito boa Eu que eu tenho em 86 Me achei muito facilmente Os bancos aqui Tem uma tecnologia aí Meio gravidade zero De NASA Tem umas paradas Nesse sentido Mas ele encaixa muito bem Banco elétrico aqui Pro motorista E o cluster aqui É muito tradicionalzão Então a gente tem a posição tradicional aqui De velocímetro De contagiros Mas aqui no meio Tem um TFT bem interessante Autonomia 378 O tanque é grande 80 litros Pessoal Que velocidade no digital Então o trip aqui Que a gente está fazendo o teste Olha só 610 quilômetros 15 horas De rotação Olha a nossa média De consumo de combustível 11.6 Realmente Um número melhor Do que aquele que a gente tem Do 1 metro Ar-condicionado digital Dual zone Central multimídia aqui Ampla Interessante Só que aqui uma ressalva Ela tem Apple CarPlay E Android Auto Nesse modelo aqui Eu não consegui conectar O meu iPhone Mas é algo isolado aqui Teve alguma Alguma questão nesse sentido Mas lá Na nossa expedição A gente conseguiu testar O Apple CarPlay Então tudo tranquilo Nesse sentido E agora é hora De a gente embarcar Então aqui A gente tem um seletor De tração 4x2 4x4 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 Com reduzida Eu deixei no 4x4 Porque a gente estava Colocando aqui A camionete Num ângulo interessante E choveu muito ontem Aqui na lama Então pra conseguir Subir direitinho ali Torcer a camionete Precisa usar o 4x4 Mas vamos sair nele Câmbio automático 7 velocidades Aqui Freelty Bom tradicional A gente sai aqui Nesse ambiente rural Bacana E interessante E justamente Pra mostrar Pra vocês Sempre teste Do AutoVideos Tem que ser raiz A gente está Com uma camionete Aqui média Tradicional Que tem um histórico De robustez Interessante Também Então É claro Que a gente Precisa colocá-la Na terra Afinal de contas É um utilitário E aqui no AutoVideos A gente sempre Valoriza muito Os aspectos relacionados A questão Da necessidade E daquilo Que um veículo Oferece Por isso A gente vai gravar Um vídeo Especial Falando se faz sentido Uma camionete Como essa No dia a dia Pra quem não Vai fazer um uso Mais urbano Não vai colocar Em estradinha de terra Mas agora Ela está no habitat Mais natural Estradinha tranquila Aqui Mas a gente Já sai jogando Lama Aqui pra todo lado E aqui O que eu notei Nessa estradinha Aqui Que a gente faz Os nossos testes Comportamento dela Muito na mão Muito interessante Então eu estou no 4x4 Aqui Em movimento Eu consigo voltar Pro 4x2 Tranquilamente E aí a gente fica Não é só comendo Somente com a tração traseira Evidentemente Olha só a laminha Aqui A gente dá uma provocadinha Aqui O controle de tração E estabilidade dela Realmente É muito bom A gente consegue Na maior parte do tempo Ficar com a camionete Numa posição Muito agradável Muito interessante Ela atende Muito bem A direção Agora é elétrica Mas ela tem Uma pegada Muito mais dura Do que outras camionetes Com essa disposição Com essa configuração Mas Num primeiro momento Você estranha Ali Mas depois Eu acho que isso Daí acaba sendo Muito legal Porque permite Olha aí Agora a gente Pegando uma lama Aqui no 4x2 A gente consegue Sentir a camionete Deslizando um pouquinho Mas olha só Tudo muito tranquilo Para-brisa Para-brisa Aqui coberto de lama É assim que a gente gosta A camionete Tem que estar suja Mesmo Porque faz parte Disso Eu falei do aspecto Diferenciado dela Do teto solar Então quando a gente Abre aqui Olha aí Entra um solzinho E aquilo Alto vídeo Olha aí Tem terra Até no teto solar Aqui Porque a gente Já testou também Para poder contar Para você Tudo isso Olha só Aqui a gente Pega uma laminha Jogando de um lado Para o outro A camionete Vem muito na mão É muito estável Como eu falei Da proposta geral Dela De equilíbrio Ela não é a camionete Que vai ficar mais Muito longe disso Ela tem um conforto Interessante Mas em alguns momentos Principalmente Por ter essa roda Ario 18 A gente acaba Sentindo um kick ali Agora um ponto Que chama atenção Olha só Passando aqui Por uma região Com mais ondulações E buracos É o nível De ruído Dela Aqui Alguns pontos Principalmente Aqui na região Da porta Traseira Esquerda A gente notou Aí alguns barulhos De plástico Alguns outros Vindos ali Do painel Também A camionete Aqui está com 10 mil quilômetros Aproximadamente Então passando Aqui É claro Que tem chave Tem algumas outras Coisas aqui Que não são Todos barulhos Da camionete Mas no geral Mesmo Vou isolar Essa chave Aqui Então nesse caso Específico Considerando também Como está a estrada Acabei notando Um pouquinho Mais de ruído Desse modelo Aqui Dessa Camionete Que a gente Acabou pegando Comparando Com o histórico De outras Camionetes Que a gente Já testou Por aqui A suspensão Trabalha bem E a gente Enfatiza muito Esse aspecto De que o ajuste Fino da Nissan Acaba sendo Muito cuidadoso Na parte De coxins Mas agora A gente Tem uma subidona Aqui Então eu vou Aproveitar Aqui Para parar A camionete No meio Dessa subida Porque é hora Da gente Sentir o ronco Na hora De exigir Esse motor Aqui Com essa disposição Biturbo 190 cavalos Então vamos sentir 4.000 RPM Subindo Chegamos aqui Numa velocidade Bem interessante Tudo muito equilibrado Ela vem Crescendo Crescendo De uma maneira Tranquila A gente nota As trocas De marcha São bem nítidas Mas são suaves Eu acho que O casamento Desse motor Com esse câmbio Aqui É muito bom As 7 velocidades O biturbo Isso daí Acaba trazendo Muita tranquilidade E neutralidade Para a camionete E um outro ponto Que merece muito destaque É a questão Do isolamento acústico É realmente Muito bom Até na hora Que eu estava passando Ali na lama Levantando Até às vezes Você perde um pouco Dos referenciais Ali Porque o isolamento É muito bom Você está vendo Lama subindo Por todo lado Mas você não está Sentindo Aquela Confusão Ali No que seria Aquele barulho Mesmo Da água Subindo No carro Isso Requer Um pouquinho De atenção Então deu para sentir Ali um bom vigor A gente vai pegar Uma outra subida Aqui agora E isso daí Também é bem interessante Para a gente notar A disposição A valentia Desse motor E me realmente Agrada muito Eu peguei E agora a gente Vem para o asfalto Para contar Para você Comportamento de cidade E também de estrada Eu vim Com esse veículo Aqui de São Paulo Para São José dos Campos Também fiz Uma volta Pelo litoral norte De São Paulo Até Paraty Ali no Rio de Janeiro E subi Pela estrada real Paraty Cunha Que é extremamente Sinuosa Desafiadora Bem inclinada E a caminhonete Respondendo Muito Muito bem Uma coisa Que também Ela tem de diferencial É a câmera Câmera 360 graus Então quando você faz As manobras ali Isso daí Ajuda muito Ajuda muito mesmo Para vocês terem uma ideia Na serra Como é muito estreita Numa curva Ali que eu estava fazendo Em subida Curva cega O que aconteceu Eu acabei Encontrando um SUV Ali de frente E eu acabei Precisando da ré Ali Então se está ali Na serra Estreitinha E tal Você já vê A disposição Ali da câmera 360 Isso daí Ajuda muito E aquela coisa Quando você está Na cidade Agora rodando Num asfalto bom De qualidade A caminhonete É muito gostosa Muito legal De dirigir Dá uma sensação Muito boa Visibilidade interessante Retrovisores Muito bons Também Então É tudo muito Agradável Mas é claro Que existem Os desafios Que a gente Sabe de cidade Trânsito Faixas estreitas E principalmente Estacionamentos Ontem Eu entrei Num prédio Aqui na minha cidade Para estacionar No subsolo É um estacionamento Pizarro Que todos os carros Precisam manobrar Para entrar Apesar de ser Um prédio moderno E aí Quando você está Com uma caminhonete Como essa Com essa Câmera 360 Fica muito mais fácil De você Fazer as manobras Agora eu vou fazer Um U aqui Nesse momento Você sente A direção Mais pesada Aquilo que eu falei Que demanda um pouquinho Para você se acostumar Mas depois Como você está Com um veículo Grande como esse Eu prefiro Um ajuste Dessa maneira Mesmo Porque Faz você lembrar Também Que está Com uma caminhonete De mais De dois mil quilos Então Capacidade de carga Acima de mil quilos Claro Motorização diesel Aqui E isso daí Acaba sendo muito interessante Para você Que quer saber mais Sobre as nossas impressões Na terra Em uso extremo Tem o vídeo Lá na expedição Em Goiás Agora Aqui na cidade Eu realmente Tinha essa curiosidade De sentir Como seria O comportamento Da Frontier E eu Confesso Que me agradou Demais Muito legal Mesmo Muito bacana Aqui a gente Só tem uma entrada USB Faltam Outras Aí Sem dúvida Nenhuma São pontos Aí Que mereceriam Mais atenção A gente Já falou Um pouquinho De segurança Ali Da nota Em crash Test Mas É importante Lembrar Que ela tem Seis airbags Controle de tração Estabilidade E Eu senti Mesmo Essa estabilidade Muito Muito Boa Dela Em curvas Mais fechadas Assim Não cantando Pneu Ao contrário De algumas Outras Camionetes Que mesmo Em velocidade Baixa Você faz a curva Ali Na boa E ela Canta A frontier Aqui Realmente Com essa proposta De equilíbrio Muito Neutra Muito Tranquilo Eu acho Eu acho Eu acho que A Camionete Talvez Mais fácil De se adaptar Para quem Vem de outros Segmentos De veículos É claro Que a Amarok Com tração Integral Permanente E com Tudo Aquilo Rodona 20 E tal É claro É claro Que ela tem Um comportamento Muito mais Semelhante A um De carro O termo Carlike Mas a frontier Agrada muito Em diversos Aspectos Como esse Que fica faltando E talvez Vem ali No facelift São aqueles Pontos De pacote A DAS Camionete Top Como essa Fica devendo Bastante Nesse sentido Então falta Assistente De frenagem De emergência Alerta De ponto Cego A própria Nissan Já no Novo Versa Já tem aquele Pacote deles Com alerta De tráfego Cruzado E principalmente Como a gente Sempre levanta A bandeira Aqui Falta o ACC Famoso ACC Que a gente No momento No momento Da gravação Nesse vídeo A gente só tem Na Ford Ranger A gente espera Que outras Camionetes Adotem isso Porque Segurança Faz muita Diferença E agora Eu falei De segurança Estava falando De lado Financeiro De uso De necessidade De comportamento Dinâmico É muita coisa Na hora de você Comprar um carro E principalmente Um veículo Tão caro Como esse Que envolve Uma série De outros custos E às vezes Tem gente Eu tenho Uma quantidade X de dinheiro Será que eu compro Um veículo De segmento De outro São muitas Confusões Que a gente tem Só que no final Das contas Nesse cenário Brasileiro Tudo pode pesar Muito fortemente No seu bolso Então o que acontece Tem muita Gente Você deve Conhecer Que já Fez compras Que geraram Amargos Severos Arrependimentos Veículos Que trouxeram Problemas Manutenções Inesperadas Caríssimas E uma série De pontos Complicadores Dificuldades De revenda Depois Para ajudar você O que a gente Fez aqui No Auto Vídeos A gente criou O código dos carros Material revolucionário Para contar segredos Nunca antes Revelados Lá você encontra Uma série De oito vídeos Com os mapas Completos Para você Fazer um melhor Negócio Ter paz De espírito E tranquilidade Sabendo Que você escolheu O melhor A melhor opção Para o seu perfil Da sua família Seu uso profissional E mais do que tudo Você pode economizar De 3 a 30 mil reais Em até 3 anos Então acessa O código dos carros .com.br Dá uma olhadinha Nos bônus E faça A sua compra Para garantir A sua vaga E com certeza Você vai descobrir Coisas lá Que nunca Ninguém te contou E vão fazer Uma diferença Extrema Na hora De você ter Mais confiança De comprar O seu carro novo Seja ele novo Ou usado Pensar um pouquinho Em concorrência Agora Eu fico muito feliz De chegar nesse capítulo Porque Finalmente O Auto Vídeos Fez testes Completaços Desse nosso estilo Aqui Com todas as caminhonetes Aqui Do Brasil As caminhonetes médias Então Mais do que eu ficar Resumindo aqui Falando determinadas coisas Você pode ver O vídeo de todas A gente sabe Que a liderança Do mercado Tem ficado Tem ficado Nas mãos De Hilux De A S10 Ford Ranger Crescendo Querendo disputar Mais o mercado E aí Depois a gente Vem Com outras Competidoras Como A L200 A Maroc Cada uma delas Tem as suas peculiaridades Suas características Então Esse vídeo Aqui Faz A gente poder Relembrar De todas elas Então Se você quiser Efetivamente Ver a fundo Quais são as diferenças Acesse a playlist Das nossas Caminhonetes Avaliadas Aqui no Auto Vídeos Cada uma delas Tem características Muito bacanas Mas Mais do que tudo Por tudo que a gente Está sentindo E mostrando Para você A Frontier Não pode ser esquecida De forma nenhuma Vale a pena Você considerar Nas suas pesquisas Nas suas análises Fazer um test drive E ver O que você acha Desse modelo Que tem ganhado O mercado Como eu falei Em todas as regiões Do país Mas só que sempre Num segmento Como esse A questão da Rede de concessionárias É um fator determinante Então Depende De onde você mora Também você deve Levar em conta O acesso A rede de concessionárias Pensando também Na manutenção Os custos De revisões São bem Atraentes A Nissan Fala que Ela tem peças Também Mais acessíveis Do que as suas Concorrentes Mas isso daí Demandaria Uma pesquisa Mais completa Para a gente Efetivamente Comparar Quais são as cestas De peças Consideradas Nesses casos Um pouquinho mais De comportamento Só em cidade Como eu estava falando No asfalto Ela vem muito bem Vem com muita Tranquilidade É um carro Que responde Muito bem Na saída Nas retomadas Na frenagem Eu acho que Esses ajustes Agora decorrentes Da produção Dela na Argentina Fizeram muito bem Então é um carro Na mão É um carro Bacana Interessante E está aí Então agora Revelada Por completa A Nissan Frontier Para você Aqui no Auto Vídeos Porque você sabe Que a gente fala De carro Caminhão Ônibus Picapes SUVs Como ninguém Conta Para você Agora deixa Seu comentário O que você achou Da Frontier Você tem Conhece casos Bacanas Dela É claro Que algumas gerações Anteriores Ali a gente sabe Que houve Alguns aspectos Problemáticos Ali Relacionados A motor Leitura de Temperatura Turbo Alguns aspectos Nesse sentido Mas no geral Uma caminhonete Que satisfaz Muito Os seus Proprietários E tem Passado por Aperfeiçoamentos Ao longo Do tempo Agora você diz Você curte Ou se você É fanzaço De outras aí Que eu comentei Aqui durante Esse vídeo Deixa seu like Compartilha com seus amigos Nos grupos De picapeiros E da galera Que tem paixão Automotiva Acompanha o Auto Vídeos Todas as redes Facebook, Instagram E a família Auto Vídeos Tá lá no Telegram Eu agradeço demais Pela sua atenção Valeu, obrigado E um grande Abraço E um grande Abraço E um grande Abraço